Saudações, tricolores! Sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Beijão no escudo após uma belíssima vitória sobre o Goiás. Tem gente reclamando porque o time tomou três gols, reclamando do vacilo do Marcelo na marcação. Mas o importante foram os três pontos. O importante é que essa vitória dá moral para o time para essa finalíssima contra o Boca. Visto que, acredito eu, e penso que vocês acreditem no mesmo, foi o último jogo dos titulares antes do dia 4. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise sobre a atuação do time ontem, jogador por jogador. E também vamos falar sobre essa polêmica envolvendo o Marlon. Tá bom? Na minha opinião nada que nos preocupe, mas a gente vai falar sim sobre essa polêmica. Tá beleza? Então já vou pedindo para vocês darem aquela força para o canal. Deixa o like aí, o joinha, só clicar ali. Custa nada, ajuda muito o canal. Compartilha o vídeo aí nos grupos do WhatsApp para a rapaziada conhecer o canal. Manda ver nos comentários, isso é muito importante. E se você ainda não estiver inscrito, se inscreva por favor. Ou se conhece alguém que não está inscrito, bota a pilha para se inscrever porque vale muito a pena. Tá beleza? Então rapaziada, vamos Fluminensear. Vamos com tudo. Galera, Fluminense obteve uma vitória ontem, volta redonda, sobre o Goiás. Time que está na zona do rebaixamento ali. É um time fraco, obviamente. Porém, na minha opinião, o que eu enxerguei sobre essa partida é o seguinte. Para mim, foi aquele jogo de treino, que todo time faz durante a pré-temporada, um jogo treino oficial. Eu classificaria dessa forma. Porque o mestre Diniz está precisando fazer ajustes, recuperar jogadores. E quando eu digo recuperar, eu estou me referindo a recuperar fisicamente, tecnicamente, psicologicamente. E ele está ainda fazendo alguns ajustes. Na minha opinião, acho que tem coisa para modificar ainda para essa final. Aí vocês devem estar perguntando. Caramba, o Leandro está inventando moda agora, faltando poucos dias para a final. Não, não estou inventando moda, gente. Eu penso o seguinte. É a minha opinião aqui, tá? Deixa nos comentários aí se vocês concordam ou não. Ou acrescenta. Às vezes vocês concordam e querem acrescentar algo. Na minha opinião, quem está garantido nessa final, para começar o jogo como titular, são Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Mello e Marcelo. Ele vai botar o Marcelo na lateral esquerda. Ah, Leandro, por que você está falando isso? Porque se ele fosse colocar no meio, ele já estaria usando esses jogos para testar o Marcelo no meio. E ele não fez isso. Então ele já sinalizou que o Marcelo realmente vai iniciar o jogo contra o Boca no dia 4, na lateral esquerda. Felipe Mello, a gente tem que ver a situação clínica dele. Mas se estiver tudo bem clinicamente, é Felipe Mello. Beleza. Agora o problema vem no meio. A gente sabe que o volante ali, o primeiro volante, indubitavelmente, é o André. Não tem o que questionar. E aí, quem seria o segundo homem de meio campo? Quem seria? Quem assistiu a live ontem, está ligado no que eu falei. Galera, o Alexander não joga bola há muito tempo. Desde que o Alexander voltou da lesão dele, se recuperou da lesão, ele não joga bola. Ah, Leandro, por que? Não sei. Não vou entrar em detalhes aqui. Tenho a minha opinião, mas é uma intuição. É um machismo. E eu não vou falar aqui, até para não gerar problema aí, porque a gente está há poucos dias da final. Mas vocês devem imaginar o que eu penso, até porque eu acho que vocês pensam mesmo. O moleque não está rendendo nada, não está bem. Está se arrastando em campo, está cometendo falhas técnicas primárias, coisa que nem o jogador do Sub-17 comete. Está muito desconcentrado, não entra focado no jogo, não consegue render. Então, na minha opinião, hoje, muito provavelmente, isso tem se mostrado nas escalações do mestre Diniz, o jogador que deve começar contra o Boca é o Martinelli, tá? É o Martinelli. Vem fazendo boas partidas, vem se consolidando cada vez mais e tem essa questão do Alexander. Eu acho muito difícil o mestre Diniz começar o jogo contra o Alexander. E vocês, a gente aqui, a torcida do Fluminense, tem que se desapegar daquele Alexander que estava jogando até a sua lesão. Aquele jogador ali ainda não voltou. Beleza? Então, eu acho que fica um ponto de interrogação aí nessa segunda posição. Ganso ontem já jogou melhor, se apresentou melhor do que vinha apresentando. Ainda não é aquilo que ele pode nos proporcionar diante da capacidade que ele tem, do talento que ele tem. É um jogador que tem um talento inquestionável. Não atuou no nível do talento dele, mas já foi melhor do que em outras partidas. Inclusive, deu duas assistências para os gols. A nossa torcida, claro, fica para que ele faça um grande jogo no dia 4 e seja aquele ganso genial que todos nós conhecemos. E aí vem o outro jogador que é o John Ares, que é inquestionável. Cano, inquestionável. E ontem, se alguém tinha alguma dúvida em relação ao Cano, ou melhor, Canaldinho. Galera, foi para o ralo. Que partida o nosso querido Canaldinho fez ontem. Ele acabou com o jogo, destruiu o Goiás. Me lembrou muito a atuação dele contra o Olímpia. A diferença é que contra o Olímpia, aqui no Maracanã, ele não fez gol. Mas foi um jogador que infernizou a defesa do Olímpia. Foi muito importante naquele jogo, porque o Olímpia colocou um caminhão ali na defesa. E ele ganhou praticamente todas as jogadas em cima dos caras e infernizou. Ontem ele fez a mesma coisa, a diferença é que ele conseguiu fazer gols. A jogada que ele sofre o pênalti foi uma jogadaça e depois ele faz a mesma jogada, só que ele consegue concluir a gol. Então, na minha opinião, gente, só vai ficar uma dúvida na cabeça do mestre Diniz para essa final. Quem vai começar? Martinelli ou Alexander? Eu diria o seguinte, tá? Eu vou até acrescentar mais uma situação aí. Hoje, o Alexander nem é a segunda opção. Na minha opinião, ele é a terceira. Por quê? Porque o Lima faz aquela função ali também. Ah, Leandro, mas ele não faz bem. Beleza, concordo. Eu prefiro o Lima mais adiantado. Tem jogado muito bem. É o terceiro na artilharia do ano aí, do time. Só fica atrás do John Kennedy e do Cano. Mas é um homem de confiança do mestre Diniz. Então, não se espantem se o Lima foi escalado para essa decisão e começar como titular. Até porque está vindo bem. Está vindo muito bem. Eu não sou de acordo dele jogar de segundo volante, tá? Não sou. Não gosto. E eu também tenho uma observação para fazer sobre o Martinelli. O Martinelli ainda não me mostrou que ele é o Martinelli, que a gente está acostumado a ver em alguns jogos, em jogo pegado. Maracanã lotado, estádio lotado, time adversário marcando pressão. O jogo de vida ele ainda não mostrou. Se ele começar jogando contra o Boca, eu rezo muito, peço muito a Deus que ele deslanche nesse jogo. Porque analisar as atuações do Martinelli em jogo tranquilo, você vai achar ele o maior craque do futebol brasileiro na posição. Porque ele, tecnicamente, é muito bom. O problema do Martinelli é que quando tem jogo pegado, ele não consegue render. A bola queima no pé dele. Ele fica perdidinho. É completamente o contrário, por exemplo, do André. O André é joguinho vagabundo, joguinho que não vale nada? O André falha, entrega gol, faz tudo. Quando é um jogaço, estádio lotado, jogo valendo classificação, o André se agiganta. O Martinelli já não tem essa característica. Então não se espantem também se o Lima aparecer como opção para essa final. Alguns até levantaram a bola do Lima jogar no lugar do Ganso. Esquece. Ganso é o homem de confiança do Diniz. É um cara que trabalhou com o Diniz em 2019. Tem a confiança do Diniz. Tem a confiança do grupo. É um cara que, por mais que não esteja vivendo um grande momento, ele é um jogador que decide o jogo num lance de genialidade. Então, esquece. Não crie esperanças porque o Diniz não vai abrir mão do Ganso nessa final. Na minha opinião, o time que vai começar é esse. A dúvida fica ali na posição de segundo volante. Agora, no decorrer do jogo, com as opções que o mestre Diniz terá no banco, aí sim podem haver variações. Como, por exemplo, o Diogo Barbosa entrar no lugar do Marcelo para reforçar a marcação no setor dele, no setor esquerdo. Marcelo cair para o meio. Durante o próprio jogo, o Marcelo abandonar a lateral esquerda e cair para o meio, cair na ponta direita, seja onde ele quiser, e alguém cobrir a subida dele. Isso aí pode acontecer. John Kennedy deve entrar no jogo. Com certeza vai entrar. Se o Lima não começar, vai entrar também. É um jogador que vem entrando muito bem. Aquelas substituições que a gente já conhece. Sai Felipe Melo no intervalo, entra o zagueiro. Ione Gonzalez entrando na lateral direita. Na minha opinião, esses dois jogos que faltam contra o Atlético e o Bahia é uma grande oportunidade do Diniz da rodagem, da confiança, da ritmo para esses jogadores que não vêm jogando muito, como o Guga, o próprio Marlon, que está mal, David Braz, Diogo Barbosa, o Alexander, Lele, Ione Gonzalez, Léo Fernandes, até a molecada da base também, o João Neto, essa rapaziada aí que não vem tendo muitas oportunidades. Eu, se fosse o mestre Diniz, acredito que ele vai fazer isso. Ele vai usar esses dois jogos aí para dar rodagem para essa galera, para dar moral para eles. Com relação ao jogo de ontem, pessoal, o Fábio teve uma atuação normal. A galera está culpando ele no primeiro gol. Eu não achei culpa dele. Achei que o cara foi muito feliz na finalização. Chutou no ângulo. O Samuel Xavier fez uma partida normal. Eu gosto muito do Samuel Xavier. Acho que ele defende muito bem, ataca muito bem. Mas ontem ele fez uma partida normal. Não foi o cara do jogo, como em alguns jogos ele é. E aí, quando chega na zaga, que foi formada por Felipe Mello e Marlon, a gente tem que reclamar. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês, cara. O jogador de futebol, gente, ele depende muito da importância do jogo. Se o jogo é de muita importância, ele entra mais ligado, ele entra com uma pegada maior. Ele entra em outra voltagem. Ontem não era jogo para isso, gente. Os caras estão tirando o pé nitidamente. Não estão com aquela vontade, com aquela pegada. E é extremamente compreensível. O jogo contra o Goiás, pô. Jogo que não valia nada. Então, assim, nossa zaga foi mal. O Marcelo foi facilmente driblado ali pelo jogador do Goiás no primeiro gol. Achei que faltou uma cobertura para ele ali. Tem que ter um cara na sobra. Não é só porque é o Marcelo, não. Se fosse qualquer lateral, teria que ter. Achei que a zaga do Fluminense, mais uma vez, dormiu no lance do segundo gol. Não subiu. Ninguém subiu para tentar cabecear aquela bola. É inadmissível isso. Por mais que o Babi seja grande. Felipe Mello foi muito feliz fazendo um gol. Isso é bom, porque dá moral para ele. Outra coisa que deu muita moral para ele foi quando ele foi lá, agarrou o malo pelos colarinhos e deu uma trava nele para ele se desculpar com a torcida. Não é hora disso, de arrumar problema com o torcedor. Nem do torcedor arrumar problema com o jogador. Deixa passar o dia 4 que a gente resolve nossos problemas, tá? E aí chega ali na lateral esquerda. O Marcelo fez uma atuação ali normal. Nada demais. Nada perto daquilo que a gente sabe que o potencial dele pode entregar. Quando chega no meio, nós temos o nosso queridíssimo André, que é um jogador fenomenal. Impressionante a qualidade desse rapaz, a disposição e a entrega dele. O André é um jogador que, cara, eu nem sei por que eu falo dele nas minhas análises pós-jogo, porque tem que pular, porque sempre joga bem, raramente dá mole. Quando dá mole, também tem uma justificativa. Geralmente é num jogo que não vale nada. O André... Não sei dizer se é infelizmente ou felizmente, porque provavelmente o Fluminense vai fazer uma grande negociação. Com certeza vai ser a maior da história. O André só vai ficar até o final do ano. Com certeza os gigantes da Europa vão se estapear por ele. Espero que seja vendido pelo valor da multa. E torço muito para que ele vá para um gigante da Europa, para que a gente possa continuar apreciando o futebol dele, o belíssimo futebol dele, e que ele represente o Fluminense naquilo que tem de melhor na Europa. Para onde o André for, ele sempre vai carregar nossa bandeira. O Martinelli fez uma boa partida, como eu falei, mas eu quero ver essa boa partida do Martinelli num jogo pegado, num jogo difícil. Contra o Goiás, o nível de jogo contra o Goiás já vem de fazer várias, tá? E aí a gente chega lá, galera, eu estou aqui pegando uma colinha no meu MacBook, porque... Cara, eu não estou nem aí para o Campeonato Brasileiro, a verdade é essa. E aí, ah, John Arias, o Ganso já avaliei, já falei, né, que o Ganso deu duas assistências, foi melhor do que ele vinha sendo no último jogo, mas a gente sabe que pode ser melhor ainda. John Arias, graças a Deus, fez uma ótima partida, dando passe para gol, fez dois gols, e, cara, isso é muito importante nesse momento, a gente recuperar determinados jogadores, principalmente na questão psicológica. John Arias é um craque do nosso time, um jogador que a gente deposita muita confiança, porém, ele não vem fazendo grandes jogos. E ontem ele fez, sim, um grande jogo, meteu dois gols, e isso vai dar muita moral para ele, vai ser muito bom, psicologicamente falando, para que ele chegue nessa final aí, possa arrebentar contra o Boca. Ele é um cara que eu boto muita esperança, acredito que vocês também. Nosso queridíssimo Germancano, passou em branco, na minha opinião, o gol dele foi mal anulado, não estava impedido, e isso deixou ele mordido. Teve gente na live que até comemorou, falou, ó, é bom que ele não fez gol hoje, porque ele vai ficar mordido, e vai meter logo três contra o Boca. Geralmente ele reage dessa forma mesmo, tá? O Cano não é jogador de ficar cabisbaixo, ficar melancólico, porque a bola não está entrando, não. No próximo jogo, ele entra igual um leão, e sempre busca aí marcar. E, infelizmente, ontem ele não fez, a gente percebeu que ele ficou chateado para caramba com isso, com mordido. Espero que, como um jogador de brilhos que ele é, ele arrebente na final contra o Boca. E, por fim, o nosso Quenaldinho, que arrebentou no jogo de ontem. É um jogador de muita velocidade, um jogador de muita personalidade, é um jogador que gosta de partir para cima do adversário. E isso aí, galera, vai ser de extrema importância na final, porque ele pode cavar um pênalti, ele pode cavar uma expulsão, porque jogador que toma, que dá muito drible, toma muita falta. E, às vezes, ele parte para cima de um cara que já está pendurado, o cara faz uma falta nele, e toma o segundo cartão, ou toma o vermelho. Ou, às vezes, é o último homem, toma o vermelho direto. Enfim, é um jogador que eu deposito também muitas esperanças, porque, com certeza, o Boca vai vir muito bem na defesa, vai vir muito consistente na defesa. E a gente precisa de opções para furar esse bloqueio que o Boca vai armar. E, na minha opinião, o Quenaldinho, Queno não, o Quenaldinho, foi o craque do jogo ontem, fiquei muito feliz pela atuação dele, porque é um jogador que respeita muito a nossa camisa, e, independente do nível de atuação dele, técnica, ele sempre se doa ao máximo, se entrega, sua camisa, e joga com muita raça. Então, tenho o meu respeito àquele jogador que faz isso, e o Quenaldinho sempre demonstra isso. E aí, galera, quem entrou no segundo tempo? Vamos lá. Alexander, Diogo Barbosa, Lele, David Braz e Lima. Alexander, entrou mal, perdeu a bola, inclusive, no lance que originou o gol do, terceiro gol do Goiás. A galera ficou reclamando do Marlon, mas eu fico na dúvida sobre aquele gol ali, gente, porque o cara subiu muito alto para chutar aquela bola. Cara, ele passou da altura da cabeça do Marlon. Então, eu fico meio assim de culpar o Marlon naquele lance ali, apesar dele ter ficado olhando, né? Isso gerou uma má impressão. Diogo Barbosa entrou bem, é um jogador de muita velocidade que, quando entra, dá mais consistência na defesa. A torcida gosta do Diogo Barbosa. A camisa do Fluminense caiu muito bem nele. É um jogador que a torcida confia nele. Inclusive, tem uma parte da torcida que gostaria até que ele começasse como titular contra o Boca e que o Marcelo fosse deslocado para o meio. Porque a galera entende que o Diogo Barbosa está muito bem fisicamente e não vai deixar tanto furo na defesa. Sem contar que ele é um cara que quando sobe para o apoio, sobe muito bem, tá, galera? Ele leva o time ao ataque com extrema velocidade. É um jogador que caiu bem no Fluminense pra caramba. Os gremistas aí não devem estar entendendo nada. Mas ele entrega um nível de atuação muito bom no Fluminense. Muito boas atuações. Lelê entrou para perder um gol de cabeça que, pô, se fosse pelo volta redonda ele teria feito. Cara, não é possível. Todas essas atuações do Lelê só podem ter uma explicação. Ele vai fazer o gol do título na Libertadores. Não sei nem se ele vai entrar. Deus vai ter que mexer os pauzinhos para ele entrar porque ele não é opção, né? Não tem sido, pelo menos. Mas perdeu um gol de cabeça que pelo volta redonda ele não perderia. Mais uma vez fez uma má atuação. Mas, repito, na minha opinião ele é subaproveitado. O Lelê é jogador de extrema velocidade e força. Tem que ser acionado. Fluminense tem que explorar esse potencial dele. Trazer o Lelê para a nossa intermediária para pegar a bola e sair jogando, na minha opinião, é burrice. David Braz entrou bem na defesa. É um jogador de extrema categoria. Muita experiência. Muito tarimbado. Entrou ali para trazer segurança ao setor defensivo devido à saída do nosso querido Felipe Melo. Felipe Melo que a gente tem que ver a gravidade da lesão. Mas, pelas entrevistas que ele deu, pela forma com que ele falou, a pessoa sente, né, cara? Quando a parada é grave ou não. Pelo visto, ele vai jogar tranquilamente a final. Não é problema. E o David Braz entrou ali para dar aquela segurança na zaga. É um jogador que eu confio. É um jogador que, na minha opinião, tem que continuar para o ano que vem para quando a gente precisar dele, ele substituir alguém ou entrar no decorrer do jogo, ele fazer o papel dele. E o Lima também entrou. Entrou bem no jogo. É um jogador que dá opção, que leva o time ao ataque. É um jogador que dá uma opção também para a gente na finalização de média e até mesmo longa distância. E é importante o Lima entrar porque hoje o Lima é um dos décimos segundos jogadores. É um jogador que sempre entra no decorrer do jogo. E como eu falei no início do vídeo, se ele não começar como titular, com certeza ele vai entrar no decorrer do jogo. Beleza? Agora, com relação ao Marlon, gente, na minha opinião, não é momento da gente entrar em atrito com o jogador. Então, assim, se eu estivesse na hora lá e tivesse oportunidade de dialogar com a galera que vai ou ele, eu falaria, gente, não faz isso. Quer cobrar? Cobra depois do dia 4. Agora não é hora para isso. conectem-se com a Libertadores. Se o jogador errar um passe de um metro, aplaude, cara. O momento é esse. Aí vocês vão questionar, pô, mas ele tinha que mandar a torcida calabouca. Galera, releva. O cara está de cabeça quente no momento do jogo ali. Graças a Deus o time ganhou, o time não perdeu. O Felipe Mero também foi com o cara como é que eu vou dizer? Teve uma visão ali de um cara que tem muita bagagem. Pegou ele pelo escolarinho, levou lá, conversou com ele, mandou ele pedir desculpa para a torcida, uma atitude corretíssima do nosso querido Rufi Rufi. E peço para vocês que nem dê trela para esse assunto. Esquece isso. Não vamos comentar em rede social, não vamos dar trela para isso. A gente sabe que a imprensa rubro-negra vai pegar esse fato para querer ficar botando a gente contra o time. Não vamos cair nessas armadilhas. O Marlon é um jogador de extrema qualidade, porém não vem vindo bem. Acredito eu por conta da longa inatividade dele lá. Não estava jogando na Ucrânia por conta da guerra. Chegou no meio do ano, não fez pré-temporada. Eu acredito que o Marlon ano que vem tem tudo para ter um ano muito melhor. Óbvio, após vencer a Libertadores e fazer a pré-temporada dele, já vai estar mais adaptado. Mas esse ano realmente o Marlon está mal. E só nos resta torcer para que ele e outros jogadores que estão mal e aqueles também que estão bem sejam iluminados no dia 4 e possam fazer uma grande partida para que a gente ganhe a Libertadores. Vocês perceberam que eu deixei o assunto do Marlon para o finalzinho? Porque, e nem falei muito, porque, cara, é dessa forma que a gente tem que tratar o assunto. Não dá muita bola, não dá muita trela, esquece, já passou, isso não vai ser motivo para criar atrito entre ele e a torcida. e, enfim, qualquer tipo de atrito com o grupo. Já foi resolvido, vencemos o jogo, o Rufi Rufi corrigiu ele ali, ele aceitou, teve a humildade de lá pedir desculpa e vida que segue rumo ao dia 4, rumo ao título da Libertadores, vamos para cima do Boca. Beleza, galera? Esquece não, pessoal, dá o like aí para ajudar o canal, compartilha o vídeo, manda ver nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá bom? E se você ainda não está inscrito, se inscreve. Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.